Olá, olá, concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Helen Pereira de Química, do blog QuímicaParaConcursos.com E no vídeo de hoje eu vou, mais uma vez, ajudar concurseiros que estão com dificuldade em Química. Então, se esse é o seu caso, clica agora lá para se inscrever no meu canal e clica no sininho para nunca mais perder as notificações dos meus vídeos. Tenho certeza que eu posso te ajudar nesse sentido. Além disso, todos os domingos às 8 da noite eu publico vídeos que estão relacionados à produtividade nos estudos. Você quer aumentar e acelerar a produtividade dos seus estudos, não é mesmo? Então, todo domingo às 8 da noite eu publico vídeos relacionados à organização, motivação, memorização e concentração. Tenho certeza que eu posso te ajudar nesses assuntos também. Então, não perde tempo, clica para se inscrever no meu canal, clica no sininho e vamos que vamos! Nós estamos, então, no final, na reta final da nossa maratona de resolução de exercícios de Química, de provas passadas, para o cargo de técnico de Operação Júnior. Então, a prova vai ser agora, dia 1 de outubro de 2017. E hoje, né, quarta-feira, dia 27 de setembro de 2017, nós vamos para mais uma resolução. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver um exercício que também tem a ver sobre estequiometria. No vídeo passado eu falei sobre estequiometria, nesse eu vou falar de novo. Por quê, gente? Porque estequiometria é um assunto essencial que você deve dominar. Antes de ir para a prova, você precisa dominar o assunto de estequiometria. Ontem eu falei sobre a introdução de estequiometria, né? Eu apliquei um exercício para vocês, de uma prova passada, que era bem básico. Hoje eu vou avançar um pouquinho mais. Essa semana eu estou bem light, eu não estou trazendo exercícios muito difíceis para não desmotivar vocês, né? Porque a prova já vai ser agora. Então, para que eu vou trazer um exercício difícil para desmotivar vocês, né? Então, eu trouxe um exercício mediano, um pouquinho mais difícil do vídeo anterior. Bora para a tela do meu computador, agora mesmo. Vamos ler a questão. A equação química abaixo não está balanceada. Olha que bonitinho, ele já falou, gente. Não está balanceada. Vamos colocar ela aqui no cantinho e balancear? O que é balancear? Contar os átomos do lado esquerdo e verificar se tem a mesma quantidade dos átomos do lado direito. Zinco, tem um aqui. Zinco, tem um aqui. Balanceou. Cloro, tem um aqui. Cloro, tem dois aqui. Opa! Então, coloca dois aqui. E aí, fica balanceado o cloro. Agora, o hidrogênio tem dois aqui e dois desse lado. Pronto, fechou. Então, a proporção é 1 para 2, para 1, para 1. Bom, nela, zinco puro, que é isso aqui, reage com ácido clorídrico, produzindo cloreto de zinco e hidrogênio. E aí, a reação aqui agora é balanceada. Gente, como é uma reação que exige um cálculo estequiométrico, o que a gente faz? Primeiro passo, balanceamento. Foi feito. Segundo passo, colocar embaixo a proporção em mol. Lembra que eu falei lá do quilo de farinha de trigo, da aula passada, do vídeo passado? Vou colocar aqui embaixo o link. Ó, 1 mol está para 2 mol, que está para 1 mol, que está para 1 mol. Sempre, gente, quando é cálculo estequiométrico, faça isso. Primeiro passo, balanceamento. Segundo passo, coloca a proporção em mol. Terceiro passo, vamos ver quem lembra. Qual que é o terceiro passo? Verificar o que é dado e o que é pedido na questão. Ele pediu, ó, vamos ver. Ele deu, na verdade, ó, a massa de HCl necessária para reagir completamente com 130 gramas de zinco é... Ele quer o quê? Ele quer a massa de HCl. Esse aqui é o pedido. Ele quer saber isso aqui. E esse aqui é o dado. Então, a gente já acabou de verificar o que é dado e o que é pedido. E aí, o que é pedido, a gente coloca... Eu, na verdade, sempre coloco um retângulozinho embaixo do que é pedido. Ele pediu isso aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele quer a massa necessária para reagir com 130 gramas de zinco. E aí, o dado eu coloco em uma nuvenzinha. 130 gramas de zinco. Esse foi o terceiro passo. Qual é o quarto passo? Vamos transformar a proporção estequiométrica que está em mol para a unidade do que é dado e o que é pedido. Aqui é grama, não é? Então, vamos verificar. Vai ser duas vezes, né? Porque são dois mol. Agora, vamos calcular a massa molecular do HCl. O H é um só. O Cl, ele deu aqui, ó, 35. Então, só um é 36. Então, vai ser 2 vezes 36. Vezes 2, né? 6 vezes 2, 12. 3 vezes 2, 6 com 7. 72 grama. E aqui, ó, mesma coisa. Transformação da unidade da proporção estequiométrica para a unidade do que é dado, que é grama. Então, vamos transformar um mol para grama. Zinco está aqui. 65 grama. E aí, regra de 3, gente. 65 grama está para 72 gramas, assim como 130 grama está para M. Multiplica em cruz. Tiramos, então, que o M é igual, minha colinha aqui. Vai ser 130 vezes 72, né? Dividido por 65, que dá 144 grama. Letra E de escola. E aí, me diz, o que você achou desse exercício? Coloca aqui embaixo nos comentários, que eu quero muito saber. Para você pode não ser importante, mas para mim é. Então, não tenha medo, não fique com vergonha. Coloca aqui nos comentários, ninguém vai tirar sarro de você. E eu quero muito saber o que você está pensando dos vídeos que eu produzo. Então, se você entendeu, se você não entendeu, deixe um comentário aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Então, se você não está cadastrado na minha lista fechada e vai prestar para esse cargo de técnico de operação júnior, acessa lá, quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação. Lá tem um campo para você colocar o seu e-mail e assim você vai receber materiais que eu separei exclusivo para você se preparar melhor para esse cargo. Então, tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar nisso. Então, gente, como a gente trabalhou com exercícios de estequiometria ontem e hoje, o que eu fiz? Lá no blog, eu vou deixar aqui embaixo a descrição, no blog do Tudo Sobre Química, vocês vão acessar, então, um resumo com alguns exercícios de introdução à estequiometria. Eu não vou, nessa altura do campeonato, queimar a pestana de vocês com exercícios difíceis. Vamos treinar o básico, deixar o básico bem direitinho, bem afinado, para que vocês não tenham dúvida com relação a conceitos básicos de estequiometria, tá? Então, não vão para a prova sem esses conceitos básicos. Eu vou lá, vou colocar no blog alguns exercícios básicos e aqui embaixo eu vou pôr a descrição para vocês irem. Bom, gente, vamos ficar por aqui hoje. Vamos que vamos até amanhã. Espero você. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final e tchau! 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 Tchau!